Pulo do Marcão, conheça e conheça Campo e Construções, dois canais Um é Marcos Mestre 1, que é o Pulo do Marcão E Mestre e Campo e Construções, não é? É o canal da minha filha Maria, certo? Dá um like positivo lá Beleza? Vamos que vamos Vamos afiar esse alicate agora aqui já Vou usar um prego de aço, certo gente? É um prego de aço Dá pra conseguir ajustar, ó Só tem que tirar a pontinha dele, certo gente? Passar no esmerilho a pontinha pra tirar a pontinha, beleza? Isso tá com jogo, ó Vou tirar o jogo e dar uma fiadinha, só isso Vamos lá então, vamos bater bem no centro dele Vai dar uma ajustada Já está ajustando, mais um pouquinho Já está ajustado, certo gente? Ele estando durinho, já está bom, ó Beleza? Ele já ficou durinho? Ó, já não tem jogo, ó Só pegar de um lado e do outro pra ver se tem jogo Não tem jogo, beleza? Só vamos pôr um óleozinho aqui Aí Vamos dar uma limpadinha E vamos afiar, beleza? Vai ser duas passadinhas de leve pra não comer o alicate, certo gente? Porque esse negócio de comer o alicate não vai dar certo, beleza? A pessoa fica muito brava passando a esmerilho um alicate desse que já está bom, né? É só pra dar uma graduada só, beleza? Vamos lá então Ó como está, ele está meio trepado, né? Ó O biquinho tá aberto Tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó O biquinho tá aberto e ele tá trepado, ó E tá desigual os fios, certo gente, ó? Pode notar que tem um fio maior e outro menor, ó Tá? Vamos lá Vamos primeiro acertar o bico Vamos acertar o fio agora Procurando mexer muito, certo gente? Quanto menos mexer é melhor Vamos testar agora Vamos lá Pera aí Tô até errando aqui, ó Aqui Beleza Já tá perfeitinho já Dá mais uma examinada aqui pra ver se tem mais algum dentinho Deixa eu ver É, pode dar uma acertadinha aqui, ó Mais uma passada daqui pra cá Quanto menos mexer melhor, certo gente? Tem que ser fatal a passada da lima Pra não tá comendo o alicate da cliente, certo? Estragar é a pior coisa, certo gente? Ó Bem pertinho pra vocês verem aí, ó É um plástico grosso, certo gente? Não é fininho não, ó Certo? Deixa eu pegar aqui um fininho aqui Deixa eu ver Aqui tem um bem fininho, ó Vou testar nesse bem fininho aqui pra vocês verem que tá Igual manteiga, certo? Aquele ali é bem grosso, ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui, peraí Ó O mais importante é o teste final, né? Ó Certo gente? Perfeito Mais uma vez Deixa eu pegar aqui Vou apertar agora Beleza? Ficamos assim Obrigado, dê o seu like positivo e agora estamos juntos Obrigado! Conheça todo mundo no comentário e dê uma força aí Que se misture aí Brasileiro e estrangeiro Esteja conosco Que estamos juntos, certo? Dá o like, 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 like Esteja conosco Obrigado! Segunda-feira hoje, hein gente? Segunda-feira, certo gente? É... Dia 3... 3 de 6 de 2019 Aqui estou Obrigado! Thank you! Come on! Estamos vencendo nossa batalha Obrigado! Aqui está o alicatinho Eu vou entregar daqui a pouquinho, beleza? Obrigado!